Abertura de empresas, escritura contábil, escritura fiscal, departamento pessoal, imposto de renda, baixa de empresas, nota fiscal eletrônica, ai eu não aguento mais. Chega de passar trabalho com as contas da sua empresa, Escritório Zenita resolve pra você. Contabilidade e gestão ambiental, na rua Flores da Cunha, 351, em Tapes. A Lagoa TV, na data de ontem, postou uma notícia errada. O Compema ainda não decidiu, apenas sinalizou durante uma reunião extraordinária realizada no dia 14 de setembro, que poderá converter a multa em advertência. A reunião extraordinária foi realizada para oportunizar que o empresário da empresa autuada pudesse apresentar suas razões. O empresário compareceu na reunião, acompanhado do técnico ambiental responsável pelo sistema de tratamento de efluentes, que pode se manifestar defendendo a eficiência da planta. A notícia postada na data de ontem foi corrigida de pronto pela nossa web-espectadora Evânia Nunes, que interagiu com o noticiado enviando mensagem pelo WhatsApp. Abre aspas. Amigos, a matéria do Compema não está correta. Começando pelo título, a multa não tem nada a ver com a sangra da charqueada. A multa é por ter largado água no solo, água que poderia ou não ter efluente. Importante, a decisão será na reunião ordinária que ocorrerá no dia 25 de setembro, dia em que a Comissão Especial apresentará relatório final aos conselheiros que votarão a favor ou contra esse relatório. Essa reunião que teve foi apenas para escutar a defesa da empresa, e os conselheiros fizeram suas considerações que até poderá ser a decisão final, mas que ainda não ocorreu. Fecha aspas. Compromisso com a verdade dos fatos é o que move e direciona a Lagoa TV, e qualquer web-espectador será sempre ouvido quando interagir. Faça como Evânia, interaja com a Lagoa TV comentando, criticando e corrigindo. Quem ganha com isso é a verdade, TAPS e toda a comunidade. TAPS e toda a comunidade.